Quem é você? Chama a Dom, por favor. O que é que você quer com meu marido? Ele não está aqui. Ele tá sim, que hoje é a folga dele. Como você sabe que hoje é a folga dele? Meu assunto não é com você, é com ele. Dom, vem aqui, por favor. Eu já disse que ele não está aqui. Saia da minha casa agora. O que tá acontecendo aqui, amor? Amanda? Você conhece ela? Me explica logo isso, que eu não tô entendendo nada. Depois eu te explico, amor. É um assunto longo. Já que você não vai contar pra ela, Dom, então eu vou contar. Olha, a gente já está junto há sete meses e eu estou grávida dele. Grávida? Como assim grávida? Grávida? Eu sempre sonhei em ser pai. Eu não acredito que você tá fazendo isso comigo, Dom. Você me traiu. Agora vamos ser uma família. Sim, amor, mas calma. Antes eu preciso resolver com ela. Amor, me perdoa. Não saia daqui, você me traiu. Mas você é inferno, amor. E meu sonho sempre foi ser pai. Como é que você fez um nervoso desse? A gente é casado há dez anos. A gente é uma família. Construímos essa casa junto, Dom. Eu não acredito, não. Eu vou me embora dessa casa. Eu não quero mais você. Sim. 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 Dom, o que você tá fazendo aqui? Oi, Pauliana. Você está grávida? É, Dom. Depois que a gente se separou, dez meses depois eu conheci um cara. E agora estou grávida. Fiz todos os exames. E descobri que não sou infértil. Então quer dizer que eu que sou infértil? Oxe, mas você não tem um filho com a Amanda? Na verdade, eu descobri que a Amanda estava me traindo com o chefe dela. E aquele filho não era meu. É, Dom. Eu sinto muito. Eu vou entrar, tá? Porque eu estou com muita dor. Tchau. Boa sorte.